Olha, rapaziada, papo reto é o mesmo, mano, não é pra rir, viado, entendeu? Eu vou mostrar porque ela não se machucou, graças a Deus e pá, tá ligado, família? Mas, viado, olha a minha mãe caindo, viado, hoje. Isso aqui é lá na minha casa, lá no Rio, tá ligado, tropa? Isso é a minha casa lá no Rio, mano, entendeu? Ó a minha mãe caindo, viado. Mano, isso aqui é um vídeo cacetada, viado. Ó, tá escuro, tá de noite, são 7h40 da noite, tá ligado? Dia 17 do 1, 7h40 da noite, tá vendo? Tá escuro, não dá pra ver nada. A única iluminação que tem é mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Olha a minha mãe caindo, viado. Ah, não tem som, mas olha. Ó, ela abre pra cachorra, aí a cachorra naquela, né? Minha mãe, ó, foi lá fazer algum bagulho, aí tem a geladeira, tropa. Do lado de fora, ela deve ter ido na geladeira do lado de fora, tá ligado? Ela volta, ó. Aqui tinha, viado, parece que é armado, não é possível, viado. Aí aqui tem meio que os vizinhos, tá ligado? Dá pra ver, tem tipo uma favela aqui e tal. É a favela da covanca, sei lá, mano. Viado, olha isso aqui, viado. Parece que é armado, viado. Viado, pior que eu não sei, viado. Ela não ia ter essa audácia de... Viado, tá muito feio, mano. Qual é, viado? Viado? Viado, eu não sei, mano. É minha mãe, tropa. Eu tô rindo porque ela não se machucou, tá ligado? Viado, viado, ainda bem que tem uma piscina aqui, viado. Olha isso, viado, juro. Que cena louca, viado. Ela pisou no osso da cachorra, pô. Ela tá andando, tá vendo? Ó, tem o osso da cachorra, tá ligado? Ó, o osso da cachorra, ó. Dá pra ver que tem o osso aqui, não? Em cima do meu mouse, tem um ossinho da cachorra. Dá pra ver? Ela pisa no osso da cachorra, ó. E deu um mergulho, velho. Corre, velho. Minha voz já foi aqui, viu? Corre, viado. Deu um mergulho, mano. Tranquilão. Essa aqui tá muito meme, mano. Corre, mano. Velho, essa aqui tá muito meme, mano. Tá muito vídeo cacetada, mano. Ela pisa no osso da cachorra, ó. E dá um tronco pra trás, ó. Viado, o que é isso, mano? Um... Um... Então, agora vamos lá.